Música Olá meus amores, pra começar a nossa culinária de hoje, que é uma comida baiana Vou fazer chinchim de galinha, caruru, vatapá e farofa de dendê Vai ficar faltando só o feijão fradinho, porque eu não vou fazer Vamos lá Minha galinha já está aqui temperada, então eu tenho coxa sobre coxa e costela Temperadinha, eu usei aquele tempero que eu faço sempre e falo aqui no canal pra vocês Que é o tempero que eu faço com alho, cebola, cominho, pimentão Não, alho, cebola, cominho, coentro, eu boto salsinha as vezes Então vou deixar aqui no link o meu tempero pronto pra vocês, que eu tempero tudo Então aqui eu já temperei, tá, com o tempero que eu produco cominho e sal Tá aqui temperada, aqui tem mais ou menos umas 3 sacos de coxa sobre coxa Camarão Gengibre, que é um pedacinho que a gente rala Amendoim Duas cebolas grandes cortadas, que a gente vai bater no liquidificador Coentro, porque é comida baiana, gente, sem coentro não é comida baiana, tá O azeite E o quiabo do caruru, que já tá cortadinhos em pedaços, tá bom Aqui tem mais ou menos quase meio quilo de quiabo Que eu cortei Bem, lavei e cortei bem miudinho E a única coisa que falta aqui agora é o vatapá Que leva, eu vou fazer vatapá de farinha de trigo e não de pão Então vamos lá começar a nossa culinária de hoje, que é xinxigo e galinha No liquidificador eu vou bater a cebola Primeiro eu vou bater a cebola, tá Então eu vou colocar um pouco de água pra ajudar a bater a cebola Bater mesmo até ela virar uma pasta Depois a gente vai colocar os outros ingredientes Abati a cebola E agora eu vou colocar o amendoim Eu não vou colocar o pacote de amendoim todo não Aqui tem mais ou menos umas 150 gramas de amendoim Eu vou colocar a metade Vou colocar o amendoim Vou colocar a metade O camarão Eu vou deixar só uns 3 Pra jogar na galinha Porque eu gosto Vou bater tudo junto, tá Então eu vou deixar uns 3 camarão aqui Pra jogar na galinha E o resto eu vou bater Eu tiro a cabeça Pra bater, tá Então eu vou deixar Só esses aqui pra jogar na galinha Pra dar um gosto E eu vou colocar um pouquinho de coentro Também Nessa nossa misturinha aí Pra bater Vou colocar mais um pouquinho Porque o coentro que vai ficar É pra botar na galinha Ainda falta ralar o gengibre Bom gente, eu vou ralar Ralador Só um pouquinho mesmo de gengibre Pra dar um gosto na comida Se vocês não gostaram de gengibre Não precisa Colocar, tá É só Uma raladinha E Vamos aí Bater Aqui Aqui eu vou colocar Umas 200ml de leite de coco Nessa mistura aqui Tá Então Porque eu comprei a garrafa Mas eu já sei qual é a medida De ouro Então é 200ml Deixa eu comprar uma garrafinha pequena De leite de coco E torna Nosso tempero aqui Já tá pronto É com esse tempero que eu vou temperar Galinha, caruru, vatapá Feijão fradinho Se eu fosse fazer com esse mesmo tempero O azeite vai por último Que vai na panela Então vamos lá Começar A cozinhar aí A nossa galinha Na panela Eu já coloquei a nossa galinha Que eu já falei a vocês Que eu temperei Então você pode usar o tempero Que vocês quiserem Que vocês estão acostumados Tá E O que que eu vou fazer aqui Eu vou colocar Um fio de azeite doce Azeite de oliva E vou deixar essa galinha Dar uma refogada Tá Depois eu vim Com o tempero Eu acho que eu vou mudar esse Esse tripé de posição Porque fica melhor Então eu vou deixar aqui Ela dar uma refogada E Já voltamos A galinha já deu a refogada Que eu queria E agora eu vou colocar Aquele nosso tempero Como eu falei Esse tempero aqui Que eu fiz É pra Três coisas né E dá E aqui eu vou Refogar A galinha Com o tempero Como eu já coloquei Sal na galinha Eu só vou provar O sal Depois Quando ela começar A ferver E tudo Aí eu venho E provo o sal Tá Já refogar Eu vou colocar O azeite O azeite equivalente A duas colheres De sopa De azeite Mas se você Quisere mais vermelho Vocês colocam Mais azeite Tá No meu caso Aqui é tudo No horômetro E aqui eu vou deixar Refogar Se vocês não Comem azeite É Pode fazer Com estátua de tomate Certo meus amores E uma dica legal Se vocês Não gostam Muito Tem alguma coisa Em relação Azeite Passa mal Fica com azia Você pode misturar O azeite Com um óleo E fazer Tá Com azeite de oliva Que dá O super salto também E se vocês Não comem azeite Por de jeito nenhum Porque eu tenho Meninas que me saem Que não comem azeite Vocês podem fazer Com estátua de tomate Então eu vou deixar Aqui refogar Deixar bem refogar Vou colocar o coentro Que galinha pra mim Tem que ter coentro Vou colocar o camarão Pra deixar separado Só pra dar um gosto A mais E a gente deixa Aqui essa galinha Refogando De vez em quando A gente vem Dar uma mexida Se eu achar necessidade Eu vou e coloco Mais azeite Mas por agora Eu vou deixar Ela refogando aqui E partir O caruru Passei a galinha Com o fogo de trás Vocês podem ver E vamos lá Começar o nosso Carol Eu vou colocar Um fiozinho De azeite Certo Azeite doce Tá Vou jogar fogo Vou colocar Aquele nosso tempero Pra poder Ele rechear Dar uma refogadinha Vou colocar mais um pouquinho Do tempero E aqui Sobrou É o tempero Do nosso Sobratapá Então eu vou dar aqui Uma refogadinha Pra poder já Colocar aí O nosso Carurel Nosso quiabo Pra fazer o nosso Caru O cheiro em casa Fica maravilhoso Meu tempero Já começou A refogar E eu vou colocar O azeite Gente Azeite É muito de ouro Tá Muito de gosto Também Então eu coloco Agora E se eu achar Que precisa de mais azeite Eu vou e coloco Mais azeite De hoje Que eu tô contada De comer uma comidinha Uma Comidáveis Assim Então eu vou deixar Refogar mais um pouquinho Pra gente colocar O nosso Quiabo Aqui dentro Agora vamos colocar O quiabo Gente Quiabo É uma coisa Sabe Que você Bota assim Na panela E pensa Isso vai render Isso vai Não vai dar Isso vai render muito Tem muito quiabo Que nada Isso aqui Vai sumir Na panela Não Sinto Vai sumir Da panela Mas como é uma coisa Assim Pra três pessoas Essa quantidade Aqui Dá Eu não boto Água Agora Eu vou misturar Bem O Quiabo Eu não faço Nada pra tirar A baba Do quiabo Que eu gosto Mas se vocês Não gostarem Aí Vocês podem tirar A baba De quiabo Eu conheço Gente que Dá uma Fermentada Na água Depois Joga Depois joga o quiabo Cortadinho Assim dentro E vai tirando A baba Com a Com a concha Eu acho que é muito trabalho Com o quiabo só Mas tudo bem Eu prefiro ele com a baba É o charme É o charme do quiabo É a baba Então Eu já misturei Todo o meu Meu tempero Aqui com o meu quiabo Vocês viram que eu não coloquei o sal Porque eu só colo sal Daqui a pouco E agora eu vou colocar Mais um pouquinho De azeite Derramar logo Se a gente joga tudo aqui Já acabou Eu tenho outra vazia ali aberta É Vou misturar E vou colocar água Vou colocar um pouquinho de água Depois eu vou E coloco mais um pouquinho Só pra misturar aqui Ah gente Deixa eu dar uma dica a vocês Do azeite Que Meu namorado Me deu Agora de manhã A gente foi comprar o azeite Quando você for comprar E o azeite estiver Assim Sem aquela borra Que fica aquela nata Que fica aqui embaixo É sinal que esse azeite É novo Aquela borra Que fica aqui embaixo Do azeite É um azeite velho Dicas De Jorge Né Teve uma menina Que disse que Quem cozinhava era ele E eu só gravava o vídeo Ele não sabe de nada Nascente Que cozinha sou eu Aqui pega mais um pouquinho De água Tá Caruru é Você não pode tirar o olho Caisana ajudando Senão ele queima Vou colocar muita água não Porque ele vai soltar Um monte de baba Ainda aqui Quando começar a cozinhar Aí tem gente Que coloca na água Fervendo Espera uns 5 Desliga o fogo Espera uns 5 minutinhos Vem com a concha E tira a baba Tela do que água Eu não Aqui eu já vou É Colocar uma pitadinha De sal E daqui a pouco A gente prova O sal novamente Aqui ele vai ferver Vai cozinhar E eu vou Começar já a fazer O vatapá Daqui a pouco Porque eu preciso Ter atenção no vatapá A linha tá aqui Tá E eu coloquei Um pouquinho de água Não coloquei muito não Eu coloquei só um pouquinho Pra poder ajudar a cozinhar E aqui Pro meu gosto Aqui ainda pega Mais um pouquinho De azeite Meu gosto E quando as minhas Me falam assim Ah Lilian Eu não posso comer azeite Gente Eu fico num adeprê Porque pra mim Comida baiana Tem que ser com azeite Muqueca É Bobó de camarão Tem que ser com azeite O azeite dá um gosto A mais na comida E aqui eu vou experimentar O sal Tá bom de sal Eu vou deixar ela cozinhar O nosso caruru tá aqui Vou virar assim pra vocês verem O nosso caruru Ó Essa baba aqui Que as meninas tiram Você vai Deixar cozinhar Cozinha rápido Uns 5 minutos Tá cozido Não deixa cozinhar muito não Porque senão Vira papa Vá tapar Eu vou colocar o fiozinho de azeite E vamos Refogar o restante Do nosso tempero Tá zoada Calani Refogar o restante Do nosso tempero Então eu vou refogar aqui Esse tempero O bata papo Refogar bem Pra depois eu vim Com o azeite Deixa refogar mais um pouquinho Vamos agora Acrescentar o azeite Gente Se baseia em duas colheres Se vocês acharem Que quer mais vermelho Coloca mais uma colher Tá Vou colocar aqui o azeite Misturar E deixar esse azeite aqui Refogar bem Se eu fosse fazer com pão Eu ia bater o pão No unificador Com leite Deixar bem triturado mesmo E misturar aqui E esperar engrossar Sem ciência Mas aí eu vou fazer Com farinha de trigo Então Eu diluí Três colheres de sopa De farinha de trigo Tão vendo Tem gente que passa na peneira Pra não empelotar Mas aqui eu consegui Diluir Bem Então eu vou deixar esse Tempero aqui Ele aferventar bastante Pra aí a gente vir Com um Farinha de trigo Eu botei um pouco de água No unificador O restante do tempero E aqui a gente vai deixar Ferver Quando eu ver Quem começou A querer ferver Aí eu venho Já coloco A farinha de trigo E abraço Pra quem te quero Porque não pode ficar Parada em mexer Tá aqui Eu agora vou colocar o sal Já tinha esquecido Do sal Colocar uma pitada De sal Misturar Se quando eu terminar De fazer tudo Eu achar Que precisa de mais sal Eu coloco mais um pouquinho Não sei como Gente A água Eu coloquei aqui Eu coloquei mais ou menos Uns 500ml De água Tá Eu preciso de mais um pouquinho De sal Ou eu que tô comendo amendoim Amor Vem cá Só o sal aqui Que eu tô comendo amendoim Vê se tá bom de sal Pega mais sal Pega mais sal Mais um pouquinho De sal Mistura bem Eu ainda não coloquei A farinha de trigo É Como é Dissolvida E eu tô com a cabeça Hoje maluco Porque realmente Tem que ficar provando sal Deixa eu ver aqui Já tá bom Pra não salgar Esse batatá Eu vou misturar Minha farinha de trigo Daqui Aqui tem 3 colheres Que eu diluí em água Eu vou jogar aqui dentro E Agora a gente vai mexer Não pode parar de mexer De jeito nenhum Pra não empelotar Tá Quando tiver quase no ponto aí A gente volta E eu mostro a vocês Qual é o ponto A minha galinha Já tá na hora já De eu Ter ligá-la Então vamos lá Vamos lá Já começou a borbulhar Vocês tão vendo né E gente Vai tapar Vai tapar o mistério Tem hora que dá certo Tem hora que ele resolve Estressar a gente Estressar a gente Mas com fé Ele vai dar certo Né Então a gente continua mexendo aqui Começou a borbulhar Eu vou mexer de 5 a 10 minutinhos Pra poder cozinhar essa farinha E esse azeite Pra não dar dor de barriguinha Então tem que mexer Bem Tá quase no ponto que eu quero Tá vendo Porque quando ele esfriar Ele vai dar uma encorpada Então eu vou continuar aqui mexendo Por mais alguns minutos Já começou a aparecer o fumo da panela Quando a gente vira Então eu vou ficar mais 5 minutinhos aqui mexendo E vou deixar ele quieto Tá E vou desligar o fogo Vamos começar a borbulhar Né A gente vai mexer Como eu falei Por mais 5 minutinhos E o ponto É esse aqui ó Do meu vai tapar O ponto é esse aqui Que quando ele esfriar Ele vai engrossar Então eu vou mexer Por mais uns 5 minutinhos E desligar o fogo E olha como é que fica É delícia Farofa E pra farofa Eu vou colocar Uma colher de margarina Aqui na minha panela Lítia Ali a prova é de dendê Mas eu primeiro coloco a margarina Tá E eu não liguei nem o fogo Agora eu liguei o fogo Não liguei não Agora liguei o fogo Tá louco Eu já largo já o espalho de fósforo aqui Porque eu sou 10 Depois eu vou lá e limpo Então Derretei aqui minha margarina Pra que a gente Refogue aí a nossa Cebolicha Tá E eu já vou colocar minha cebola Não vou colocar coentro Porque meu coentro acabou Vou deixar essa cebola refogar um pouquinho Na margarina E depois eu venho com o meu azeite Tá Então Vai cair refogando um pouquinho Obrigada Obrigada Cailane Cebola já Começou já a dar aquela murchadinha Já tá bem refogadinha Agora eu vou com o azeite Duas colheres de sopa de azeite Tá Eu vou no rolo E eu vou deixar Fritar a cebola junto com o azeite Um pouquinho Pra gente colocar nessa farinha E agora vamos colocar a farinha A minha farinha já é amarela Eu vou fazer aqui Eu vou baixar o fogo Pra não queimar a farinha Porque não é a intenção Calma tá gente Eu vou misturar primeiro aqui Pra depois colocar mais farinha Não vai ficar assim não Vou ter que fazer minha farofa de soja Que eu não fiz ainda Vou botar mais farinha Gente eu não vou dizer Quantidade de farinha Mas eu acho que eu uso Mais ou menos Duas xícaras de farinha Tá Pra fazer a farofa Quando eu sentir que a farofa Tá molhada ainda Eu boto mais farinha Aqui ainda vou botar o sal Aqui ainda pega a farinha Farofinha de dendê Tá mexendo Mistura bem Abaixo de fogo tá Pra não queimar E vou colocar uma pitadinha de sal E misturar Como eu falei Eu uso mais ou menos Duas xícaras de farinha Se eu achar que a farofa Ainda tá Ainda molhada Que precisa de farinha Eu vou colocar Mais um pouco de farinha Farinha Então acho que agora Não precisa mais Ó Ela bota no ponto Refogando o coentro Com a cebolla E o azeite A farofa fica uma delícia Eu vou mexer aqui Como é que eu sei Que tá crocante Você coloca um pouquinho Na mão E coloca na boca Então você vê Se a farofa ainda tá crocante E se precisa de sal Não tem segredo E mexendo sempre Para não queimar Porque o coisa É fato de queimar É farofa E já tá pronta Aqui a nossa farofinha Chinchim, caruru, vatapá Farofa de dendê Prontíssimo Tá Arroz branco Para acompanhar E olha gente Esse aqui é o nosso Caruru Olha como é que ficou Delícia O vatapá Que a gente brigou um pouco Eu e ele Ele e eu E a nossa Farofinha de dendê E é claro né O carro chefe Que é o nosso Chinchim de galinha E agora é só Saborear Então Esse aqui é o nosso Eu vou arrumar o prato Para vocês Esse aqui é o nosso Chinchim com galinha Viu que não é muito Complicado fazer É simples E fácil De vez em quando O nosso vatapá E nosso Queridinho Estessa a gente Mas no final Dá tudo certo Tá bom Então tá aqui Mais um vídeo Para vocês Mais uma receita Mais uma culinária E eu sou toda Desastrada Pode ter gostado De mais um vídeo Se gostou Se inscreve no canal Dê seu like Aí Ativa o sininho Para receber a notificação Tá bom Deixa aqui nos seus comentários Qual é A receita Que vocês querem ver Aqui no canal Da Lili Que aí Eu trago Para vocês Vamos pegar uma faca Para vocês ver Como é que ficou Bem cozidinho No nosso frango Cortar aqui Para vocês Olha isso Olha que delícia Então tá aqui Como eu prometi Comida baiana Para vocês Então é isso aí Mais um vídeo E até o próximo Cozinhando com a Lili